É galerinha, esses viadutos aqui tem que ver se vai dar pra passar. Tava sem placa ali. Você passa? Ai meu Deus. Vai dar pra passar. É família, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um vídeo. Lá pra trás eu não consegui gravar pra vocês porque eu tava muito concentrado, né? Mas eu peguei rabo dessa viagem aqui, tá? Aqui em Goiânia, cara, é muito fio baixo, é muita... Sufrica esse caminhão aqui pra poder passar, viu? Olha aqui, ó. A descarga é do lado aí, ó. Meu Jesus. Vou descarregar aqui, ó. Tá vendo aí a papelaria aí, ó? Aí o pessoal... Tá, eu vou manobrar aqui. Aí o pessoal vai tirar esses carros aí, ó. Carga paliatizada. E é isso. Vou me encostar aqui e já falo pra vocês aí. Mas aqui em Goiânia, meu Deus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí é família vira aí toda a equipe aí ó pessoal é da me chama aqui distribuidora de papéis ali ó pensa na galera gente boa ao paus fio aí você tá doido tá vendo aqui é muito baixo os fios é galerinha todo top aí ó obrigado pela força aí viu toda essa galera massa aí ó ao chofer também toda a galera trouxe um chapa também para poder me auxiliar também né que eu não sabia como é que era a descarga ele tava mexendo o carro dele eu queria mostrar para vocês é o seguinte né no começo do vídeo tava mostrando a entrada mas aí eu fui me concentrar aqui aqui ó a pista muito movimentar né ela na avenida avenida que eu esqueci o nome da avenida tá vendo as árvores aí ó pensa no lugar que tem árvore fio baixo aqui no goiânia viu alô galera de goiânia ó lá até para tirar e baixo tá vendo agora pensa no sofé que sofreu para chegar até aqui ainda bem que eu trouxe um menino ali ó já pensando nisso né falei que carreta é complicado né e meu cavalinho é muito alto né o cavalo tá mais alto que a carga ainda tá vendo ó então então é isso aí estamos descarregando aqui em goiânia mas não dá nada né é isso aí a vida da gente da estrada carreta para fazer entrega dentro de cidade é mais complicado né vitruque já é mas carreira também é e problema é só o tempo do caminhão que é bom né galera que é alto para caramba e e na verdade é que chama essa avenida aqui deixa uma avenida ali mas chama-se da tenência é aquele viaduto tão lá atrás não quer ver a gente embaixo eu tive que desviar ali pensa na mente já cai direto no viaduto e vindo com guia ainda né imagina só o pessoal ali do um chapa ali que eu peguei aí eu pisquei para ele vem ver não dá para passar não acho que o viaduto era quatro metros essa gabine eu acho que um spoiler ali dá quatro e dez tem as buzinas né aí eu fiquei com medo de de passar aí tivemos que fazer uns desvios dentro da cidade aí mas não dá nada é importante que já tá chegando aí ó já estamos tirando o pessoal dobrou as lona já vai descarregar e nós já vamos para próxima isso aí já tem carga marcada para carregar vou carregar lá para galera de arcos minas gerais a terra que eu carreguei muito quem lembra né sabe que a quintal de casa então eu vou carregar mais uma carrada levar vocês até lá comigo no carregamento o papel chegou certinho o pessoal já tá conferindo aí ó papel cartonado e é isso aí já não se fala aí vamos ficar no próximo carregamento é nós vamos carregar nesse negócio aí ó milhão negócio de milhão aí carga de big bag estão 500 metros para chegar aqui ó marca na localização aí ó vamos carregar aí né acho que segundo o cara falou é big bag vamos carregar aí 15 mil quilos 15 mil mil quilos para cidade de arcos vai vendo carga de vitro carga de truque né é carga de truque na carretinha dois e vamos que vamos alimentos vamos ver a gente nós vamos parar aqui para poder fazer a a entrada do chofer né mas nessa empresa aí ó você que é de guai guai anira o carlinhos vem aí na sua terra fazer um carregamento e tá bom galera é galera carregamento liberado para o chofer entrar aqui é tudo no eletrônico aí ó é a balança já liberou passou verde e lá vamos nós entrar aí né você vê que tá ficando a imagem aí e aí ó e aí ó e aí é o nome de fazer um sucesso né é por onde entra aí ó e o outro arrancou o celular também lá na frente para filmar lá e aí é vai filmar caranga nossa é muito é muito gratificante né é muito massa aí carregar aí ó vamos ver que que nós vamos carregar né e carregar para cidade de arcos aqui ó e estacionar um desses box aí e é família aí ó carrão estacionado no box e a galerinha já começou a carregar aí ó o rapaz aí que tava tirando filmando o caminhão chegando de longe eu tava vendo aqui na nave chegando eu vou carregar aqui você carrega aqui direto né direto ainda bem que hoje foi bom chegar aqui né mas bem burocrático Zinho né mas que bom é isso aí a gente vai chegando e vai conhecendo o pessoal e vamos carregar aí já entramos para dentro e costuma ficar aí no dia para o outro aí tá dois dias né é mas hoje eu dei sorte aí que foi chegando e já jogando para dentro aí e carregando um abraço para galera de Brasília Brasília galera de Brasília quer mandar abraço para alguém meus amigos ligeirinho ligeirinho jr ligeirinho jr Marquinhos a galera do Elite DF imensa ali de Brasília Elite DF aí toda a galera aí do 01 a todas as unidades aí fica o meu abraço aí registrado aí viu e nosso momento registrado aí ó obrigado pela auxílio aí também pela força aí eu vou mostrar o pessoal ali fala galera ó vou mostrar para vocês lá ó carregando dezessete 15 bag aí família ó carregando bag de milho milho sei lá negócio aqui é ruim para carregar também imagina só ó e aí colocamos as rodas aqui tô levando essas rodas de alumínio aqui para lá para o maninho meu amigo maninho caminhões pediu aí pegamos essas rodas aí lá da roadline e o pessoal tá fazendo aí o enche vamos que vamos aqui ó 16 bags 15 bags né mil quilos cada bag aí vou tirar mais um daqui ó estão lá atrás vai ficar um sozinho vamos colocar e arrochar né em busca do arco arcos Minas Gerais galera de arco e 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 a galerinha agora vai dar o grau lá fazer cinco rondante será que vai fazer e aí eu não adianta me fazer muito rodando assim não que isso aqui é esse material vai andando vai abaixando aí bambê as cordas tudo 15 mil quilinhas carguinha de truque né e frete carretinha dois eixos mas é bom galera isso aí finalizando o vídeo aí né agora vamos para casa ver a cristal né ver o filhão ver a família é isso aí que tá gravando aí ó até acessou para gravar a gente a gente arruma e a gente não pode subir eu também não posso né devido a coluna aí do do chofer Nutella e é isso 15 mil quilos ela tocando aí quem que é minha irmã tá me ligando aqui deixa eu atender e aí e aí e aí e aí